Música Olhos pra você Que não voltará Sonhos pra você Não acordará Olhos pra você Não veja mais Que ao seu dormir Sonhos que acabam Abandei despedida no céu Olhos a cantar Seguem cegos atrás do meu pé Nunca vão ganhar Homenagens pra você ver Sonhos que se encontrar Flores pra você Que não voltará Sonhos pra você Não acordará Olhos pra você Não verá jamais E ao seu dormir Sonhos que tudo acabou Você tem que vir a voltar Sempre ela vai te esperar As perdo... Usu dificil Então eu vou te matar Eu nãoAR Você tem que vir a humildade Que não vai te esperar Eu não vou te matar Amém. Amém.